Tá gravando? Bom dia, boa tarde, boa noite Fala rapaziada, depois de muito tempo sem lançar vlog Hoje chegou o dia E eu tô aqui pra mostrar pra vocês O carro novo do canal Então bora comigo e segue esse vlog Tchau Tchau Então rapaziada, sem muita enrolação Esse aqui é o meu carro novo É um Focus Ele é o Titânio Plus 2016 Então já pra diferenciar o que é o Titânio E o que é o Titânio Plus Esse aqui ele conta O Titânio Plus ele conta com Os sensores na frente Teto solar e mais alguns outros detalhes Então vou mostrar aqui pra vocês Ele tá com as rodas Que não são original Então ela tá de aro 18 Eu acho que essa roda aqui é a do Fusion Se eu não me engano As rodas originais são 17 Ele tá também com retrovisor plotado em preto Anteninha tubarão E esse spoiler aqui traseiro Também pintado em preto Spoiler não, aerofoil Então vou mostrar mais um pouquinho dele aqui pra vocês Ele tem os sensores traseiros também Iluminação da placa De LED A lanterna Já é um pouco menor do que o 2015 Mudou a frente E também algumas coisas do interior A frente então Como vocês podem ver Já é a nova Ele tem Farol Xenon original Embaixo No milha A lâmpada é amarela E eu coloquei LED Então já fica muito mais bonito A chave dele É presencial Com start-stop Então é essa daqui Bonitinha O que eu gosto dessa aqui Diferente das outras E do Cruze também É que ela não tem a lâmina aqui fora A lâmina fica aqui dentro Então ela fica bem mais bonita A anteninha ali Tubarão Como eu mostrei pra vocês E agora eu vou mostrar um pouco do interior Chave presencial Então como eu falei Só pegando a maçaneta Que ele tá aberto O interior Top O volante também já é do modelo novo Que mudou A parte de trás Bem confortável também Ele é um pouco menor Do que o meu Cruze Mas não muda muita coisa Ele é um hatch bem grande também E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Do computador de bordo E as informações Então rapaziada Como vocês podem ver aqui O interior dele O painel não mudou muita coisa Do 2015 O ar É digital Câmbio automático Ele tem Sensor traseiro e dianteiro aqui Aqui é pra fazer Estacionar sozinho Que depois eu vou gravar um vídeo Específico sobre isso O teto solar Elétrico Então tem um botão aqui Ele tem uma saída Pra alguns aqui Ele tem três iluminações Aqui Uma atrás no centro E a outra aqui no lado do motorista É... A multimídia dele É completa Então Toca tudo Tem AMFM CD USB Bluetooth Tem GPS também E uma das minhas dúvidas Ele toca música Bluetooth Então pra quem sabe Eu tinha o Cruze Que não tocava música Bluetooth Era uma coisa que me incomodava muito nele E esse aqui toca Aqui então No computador de bordo Ele também é bem completo Ele tem a informação Do odômetro parcial Ele tem Quanto está fazendo por litro Tem a informação Qual a autonomia Ele tem também Esse painelzinho aqui Que fica o velocímetro digital Que é muito top Aqui No contagiro Ele tem a informação Do farol E do farol de milha Além de outras informações Que ele aparece Ele tem o velocímetro aqui também No lado direito Além Da temperatura E do tanque Aqui no centro O volante então Como eu falei Ele mudou do 2015 Ele está muito bonito Outra coisa que mudou também Do 2015 A alavanca seletiva Para a troca de marcha manual Era aqui do lado Agora ele vem Com o câmbio borboleta Que também é muito legal Além do volante Que é diferente Eu acho muito mais bonito Esse aqui Aqui do lado Ele tem a informação Do farol Então ele tem O farol automático Que ele liga Só quando escurece Seria nessa posição aqui Ele tem o farol ligado A lanterna ligada E o farol desligado Além Do ladinho ali Do farol de milha E farol de neblina Traseiro Outra coisa que eu acho Interessante Eu tinha dúvida É deixando ele O farol sempre ligado Ele desliga na chave Então eu desligo na chave E quando eu ligo o carro O farol já está ligado Como agora é obrigatório Usar o farol até de dia Pelo menos aqui Na minha cidade Então eu deixo sempre aqui Eu não deixo no modo automático Que ele só ligaria à noite Eu deixo o farol ligado E quando eu desligo o carro Ele apaga sozinho O que é bem interessante também Que a maioria dos carros Ele não apaga o farol na chave Então não tem perigo de esquecer Eu deixo ele sempre ligado Então ele liga quando eu ligo o carro Desliga quando eu desligo o carro Aqui do lado Tem a abertura dos vidros Controle do retrovisor elétrico É para rebater o retrovisor interno Aqui ele tem Travamento das portas E a manivela de abrir a porta Aqui ele também tem Para travar os vidros Traseiros O retrovisor é fotocrômico Então quando tem o farol Na traseira do carro Ele não espelha aqui no retrovisor Retrovisor rebatível Tanto na chave quando fecha o carro Quanto no botão Como eu falei para vocês Arzinho digital É dual zone Então passageiro controla aqui Motorista controla nesse Então rapaziada Esse aí foi o vídeo do carro novo Eu acabei me emocionando Que eu vi uma vaga Já iniciei outro vlog E acabei nem finalizando esse aqui Eu estou feliz demais com o carro Agora é só Agradecer a Deus Que tudo vai dar certo Com esse novo brinquedo E a gente vai seguindo o vlog Aqui com vocês Esse vídeo aqui então Eu deixo por aqui A gente se vê no próximo E aí E aí